Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Suculentas Vício do Bem. Eu sou o Marcos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero mesmo, hein? E já comecei o vídeo aqui hoje com essa floração bacanona aqui dessa rosa, dessa roseira, pra falar pra vocês aí que tá doido querendo ver a floração das suas plantas, né? Seja rosas, suculentas, seja frutíferas, e até agora você não vê ela florindo do jeito que você gostaria, hoje tem uma dica muito boa aqui de um adubo que faz aí qualquer planta que realmente dá flor florescer, né? E as frutíferas também florescer e depois da floração aí chegar aí no tão desejado fruto, né? Então o que que acontece? Esse adubo que eu vou passar pra vocês hoje é um dos adubos mais simples e mais fáceis de fazer e de utilizar, que é a semente de abóbora. A semente de abóbora, além dela ser muito rica aí em fósforo, né? Que é responsável por fazer as plantas florescerem, né? As frutíferas também frutificar, né? No caso da floração e depois da floração chegar no fruto. Além de tudo isso, além de toda essa maravilha aí, ela também é excelente aí pra nossa saúde, pra saúde humana. Pois a semente de abóbora, ela é rica em zinco, ferro e magnésio. O zinco, ele fortalece a unha, o cabelo e a imunidade, né? Aumenta a imunidade. E no caso aí do ferro, ele é ótimo aí pra quem tem tendência à anemia. O magnésio é pra quem tem pressão alta e insônia. E aí, sabendo de todos esses benefícios, eu fui numa loja que vende produtos naturais aqui na minha cidade, né? Cheguei lá, fui olhar o preço da semente de abóbora já tiradinha, sequinha, já no jeito de consumir. Sabe quanto custa? 10 reais, 100 gramas. Se você quiser um quilo, você vai ter que pagar 100 reais então, né? Aí o que eu fiz? Passei no supermercado, comprei lá duas abóboras, retirei a semente, coloquei no sol pra secar, depois disso joguei na panela, dei uma torrada boa nela. Aí aqui, ó, nesse ponto, se eu quisesse já pegar e consumir comendo, eu já poderia, né? Só que o que eu vou fazer? Essa daqui, dessa vez, é pra fazer aqui o adubo, né? Pra apresentar pra vocês, porque eu já vou utilizar aqui nas minhas plantas. E vou fazer ele em forma líquida e em forma de pozinho, né? No caso aí, tipo um cerealzinho. E aí, esse que eu vou bater aqui, eu já deixo a dica pra vocês. O dia que vocês fizerem aí e quiserem colocar aí, por exemplo, junto com uma farinha de mandioca, uma farinha de milho, pra vocês consumirem aí durante a refeição de vocês, dá pra usar dessa forma tranquilo. Só que essa aqui é pro adubo. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que eu vou preparar. É bem simples, é só pegar essa semente crocante, bem sequinha, jogar no lixificador. No caso aqui, eu não vou jogar água por enquanto. Eu vou bater ela aqui, só pra fazer uma farinha mesmo. Tipo aí, uma torta da semente de abóbora, né? Porque fica mais ou menos nessa consistência. Aí aqui, ó, já bati. É bem tranquilo, tá vendo? Levinho, então. Bate fácil e bem rápido aqui, ó. E olha como que fica depois de batido, ó. Fica tipo um cerealzinho mesmo, tá vendo? Tipo uma farinha mesmo. Aí, se quiser consumir pra comer, é só colocar junto com outra farinha e se alimentar na hora que for colocar aí na comida, né? No caso das plantas aqui, que é o que eu vou fazer, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar aí uma colherzinha, né? Uma colher menor, uma colher de chá dessa daqui, ó. E vou colocar aqui sobre o vaso da planta aí que eu sei que tá precisando aí desse nutriente no momento, né? Então, se você tem aí uma planta que custa desenvolver a floração, que você vê a de todo mundo florescendo, mas a sua não tá florescendo, essa farinha, ela é excelente por causa do fósforo. Nesse caso aqui, ele não é um adubo tão completo, porque ele é rico em fósforo. Então, ele é melhor aí pra planta que tá precisando florescer, né? Que tá precisando aí da floração. Mas nós sabemos aí que o fósforo, ele é tão importante quanto qualquer outro nutriente, porque qualquer planta aí que precisa chegar na floração, ela só vai chegar na floração se ela tiver com bastante saúde e bastante energia, né? Porque quantas vezes você viu uma flor sua aí começando a abrir o botão, começando a abrir a floração, e no meio do caminho aquela floração aborta, né? Aí a flor acaba não desabrochando, não abrindo. E esse adubo aqui é excelente pra isso, porque o fósforo, ele ajuda aí com que a floração desenvolva aí do jeito que precisa mesmo, né? E a planta passa aí por todos os ciclos da vida dela aí, bem saudável e bem nutrida, né? Essas informações que eu tô passando pra vocês, pessoal, eu sempre pesquiso, aplico aqui em casa e depois passo pra vocês, né? Em relação a essa questão de consumir a semente, eu já sabia que era bom há um bom tempo, né? Mas aí agora, por estudar a respeito aqui pra poder passar pra vocês, eu acabei fazendo pra mim e acabei separando um pouco aqui também pra gente colocar aí na farinha, pra gente tá alimentando também, já que é tão bom e é um produto aí gratuito, né? Que seria jogado fora e vai fazer bem pra planta e pra nossa saúde. E além da farinha, né? Que a gente pode fazer aqui usando a semente da abóbora, né? Pra adubar, a gente pode utilizar ele na forma líquida também, ó. Aqui neste caso aqui, eu vou preparar ele líquido aqui pra mostrar pra vocês como que eu utilizo aqui. Normalmente eu pego aqui um litro d'água e coloco cinco colheres pequenas dessa aqui, ó. Colherzinha de chá, né? Cinco colherzinha dessa aqui de farinha. Aí eu vou acrescentando aqui na água, pra formar um litro aqui desse adubo, porque dessa vez eu vou utilizar em poucas plantas aqui. Mas em casa aí, se você tiver muita quantidade e for adubar usando aqui a semente de abóbora, pode fazer uma quantidade maior, né? Sem problema nenhum. E o bom desse adubo aqui da semente de abóbora, que ele não tem contraindicação, né? Nesse caso aqui você não precisa ter medo aí da sua criança ter contato, do seu cãozinho, do seu bichinho de estimação, porque é um produto 100% natural e que não vai fazer mal pra ninguém, né? Nem pras plantas, nem pros bichos, nem pros seres humanos. Então tá tudo tranquilo. Tá bom? Se preparar numa vasilha igual essa daqui, é só depois pegar ela aí, dar uma chacoalhada e já despejar sobre a planta que você quer, né? No caso, num espaço vazio, né? Não em cima da planta. Aqui no meu caso eu sempre utilizo aqui uma garrafinha dessa daqui. Quem acompanha já sabe aí. Porque pra mim é mais prático que ela tem uns furos aqui na tampa. Então é bem mais prático que na hora de fazer a adubação. E nesse caso aqui, ó, eu aproveito aqui e vou aqui nos espaços vazios, né? Pra poder aplicar. Porque mesmo sabendo que ele é tranquilo, que ele não é perigoso, que ele não queima planta, mas mesmo assim não tem necessidade nenhuma de enxugar em cima aí da flor ou da folha da planta, né? É sempre aqui nos cantinhos, né? Nos espaços mais vazios aqui do vaso, né? Não tem necessidade nenhuma de jogar em cima da planta. Principalmente suculenta, né? Que tem pruína. Então é sempre bom evitar aí de jogar diretamente na suculenta, né? Nunca jogar aqui, ó, em cima da planta, né? Porque não tem necessidade. É só mesmo jogar lá nos cantinhos vazios. Não jogar em cima aqui da suculenta. Tá bom? E por mais cheio que esteja aí o seu vaso de planta, a sua floreira, né? A sua bacia, o cuia, por mais cheia que ela esteja de planta, sempre tem um local aqui, ó, mais vazio onde você pode estar aplicando aí o adubo, né? Sem atingir diretamente aí a planta, né? Até porque não é a planta que vai sugar, absorver e comer esse adubo, esses nutrientes, né? Normalmente quando a gente aplica qualquer tipo de adubo, quem vai sugar e absorver esses nutrientes são os micro-organismos que tem no solo, né? No substrato, na terra. Eles vão absorver, vão retirar tudo que precisa ali e eles é que vão liberar aí esses nutrientes aí para as plantas, né? No caso aí, para a raiz estar sugando aí, absorvendo esses nutrientes para a planta. A não ser que seja aí um adubo foliar, né? Mas não é o caso deste aqui. Este adubo aqui, ele não é foliar, ele é para jogar mesmo aí direto no substrato, né? No solo. Então é só para deixar essa dica aí para vocês, porque na maioria das vezes as pessoas perguntam, né? Se não faz mal jogar e acertar na planta. Uma hora ou outra, a gente acaba acertando uma gotinha ou outra, mas o bom mesmo é jogar em volta, né? E nunca direto na planta. As informações sobre a saúde e sobre a questão dos benefícios para nós humanos, eu aprendi aí com dois doutores aqui do YouTube, que é o doutor Dayan e o doutor Peter Liu. São dois médicos aí que falam muito bem a respeito aí da semente de abóbora, né? Dos benefícios dela para a saúde humana e para a saúde da planta. Tem outras pesquisas aí que eu faço. Se vocês quiserem fazer também, quando terminar esse vídeo aqui, só pesquisar aí benefícios da semente da abóbora para plantas, né? Que vocês vão achar bastante coisa também. Beleza? No vídeo de amanhã eu vou falar sobre uma outra semente também, né? Que é muito boa aí para a saúde humana e para a saúde das plantas. Mas para o vídeo de hoje, essas foram as dicas, né? Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês aí. Quem não for inscrito no canal, se tiver gostado, se inscreva, deixa um joinha, um comentário, né? Fazendo isso o YouTube vai entender que você gostou e vai mandar todos os nossos vídeos aqui para vocês, combinado? Então tá certo, então. Agradeço aí pela companhia de quem ficou comigo até agora. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.